Biatata 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 Esse coco saboroso Você come e não me dá Biatata Biatata Esse coco saboroso Você come e não me dá Aqui tem coisa que nunca vi Fora na terra tem sururu e sabote Aqui é bom Não há melhor O Brasil é muito grande Biatata 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 Esse coco saboroso Você come e não me dá Biatata Biatata Esse coco saboroso Você come e não me dá